A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, mega senhorita Comigo, doze mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo Obrigado.